Há que levar, há que levar, há que levar, há que chegar a uma sola bandeira Se te fijas, não se ve as fronteiras, a terra só não divide nada Só você o faz, só você o faz Ou te quedas e caminas cego em corral, em círculos Ou vamos a desalabrar, a desalabrar Não vai ser que a tus dioses de pronto se les olvida o teu nome De pronto se les olvida o teu nome O que vai ser quando veas que o céu que inventaste somos você O céu que inventaste somos você Há que levar, há que levar, há que levar, há que levar, há que chegar a uma sola bandeira Há que levar, há que levar, há que levar, há que levar, há que levar uma sola bandeira Há que levar, há que levar, há que hinge aillar, há que criar, há que levar uma só bandeira Há que levar, há que levar, há que levar uma só bandeira Se está dormindo até despertar O te quedas e te acostumbras A um rebaio mais Um esclavo mais Nos ensinaram a separar A dividir, acumular A depredar E é o mesmo sol Para mim e para você Não vai ser que os reis Se fundem com suas próprias leis Se fundem com suas próprias leis Já vai saber Quanto chegar São tempos de uma terra nova São tempos de uma terra nova Há que jogar Há que jogar Há que jogar Há que jogar Há uma sola bandera Há que jogar 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 Há que pintar E deixar Há uma sola bandera Há que jogar 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 A terra só não divide nada, só você não faz